Senhor presidente, peço a vossa excelência que registre na ata o meu voto sim nessa matéria, já que o processo digital não está funcionando. Assim como eu, outros deputados já reclamaram sobre isso e espero que a secretaria da mesa possa em breve encontrar uma solução técnica para esse assunto. Meu voto é sim, seguindo o meu partido. Obrigada.